E agora vamos falar de meio ambiente. Com o objetivo de diminuir as trágicas queimadas que acontecem todos os anos em Mato Grosso e os números alarmantes do desmatamento ilegal, o governo do estado tem feito grandes investimentos na área ambiental e também aplicado multas que chegam neste ano a quase um bilhão de reais. E é para falar sobre este e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia a secretária do Meio Ambiente de Mato Grosso, Maurem Lazarete. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Alúcio. Boa tarde a todos que nos assistem. Secretária, uma grande preocupação é a seguinte. Neste ano de 2021, nós corremos o risco de ter aquela mesma tragédia das queimadas no Pantanal? Bom, nós temos fatores que impõem o risco, porém o estado tem atuado de forma muito diferente e os dados acumulados de janeiro a julho mostram que a nossa resposta e as condições de trabalho vão promover um resultado diferente. Mas o risco existe. O risco existe e tanto existe que nós decretamos, o governo do estado decretou desde o final de maio o estado de emergência, principalmente pelas condições climáticas e a forte seca que ainda assola o estado e o país. E uma das ações principais, secretária, tem sido a Operação Amazônia, né? Que traz órgãos federais e estaduais para combater o desmatamento e também tem uma parte que vai ser investida no combate às queimadas, certo? Exatamente. O plano do estado de Mato Grosso, juntamente com o reforço da GLO Federal, foca na associação do combate aos dois. Tanto o desmatamento ilegal quanto ao uso ilegal do fogo que em algumas situações estão associados. Agora o desmatamento, os números desse ano não são assim muito positivos, né? São negativos na realidade para os estados que compõem a Amazônia, inclusive Mato Grosso, né secretária? Lúcio, os números são muito difíceis para os demais estados da Amazônia. Para Mato Grosso eles refletem o esforço do estado e nós apresentamos uma queda muito longe daquela que é a nossa meta, mas bem melhor que os resultados dos outros estados da Amazônia. Até a segunda quinzena do mês de julho, onde nós temos os dados oficiais do INPE... Pode ser melhor, mas a situação não é boa. Não é confortável, ao contrário. É por isso que o estado continua com as suas ações e inclusive pediu reforço da GLO. Mas os números apontam uma redução agora provisória de 19% no desmatamento comparado ao período anterior. Secretária, sobre o desmatamento, será que um dos fatores que estimula o desmatamento ilegal é a impunidade? Porque a gente nunca vê, né Lúcio, quem desmata ser preso, punido, como tem sido feito isso para que de fato essas pessoas sejam punidas? E só para complementar a pergunta da Camila, ela falou agora há pouco aqui o seguinte, olha, o estado aplicou multas de quase um bilhão de reais. Entra quanto no caixa disso daí, né secretária? Não é muito, não é? Não é só a multa, não é muito, ainda na casa entre 10% e 15%, que é mais do que outros estados e que é união. Mas o estado consegue receber tudo isso? Uma parte disso sim, de 10% a 15%. De 10% a 15%? Exatamente. Hoje, mas o plano do estado, dentro do nosso planejamento, está a força tarefa para julgar, inscrever em dívida ativa e executar. Algo que em gestões anteriores era muito lento e é lento no governo federal e na maior parte dos estados do país. Mato Grosso tem estratégia diferente. Nós temos força tarefa, julgamos aproximadamente mil processos, mês e devemos chegar ao final de 2021, analisando os processos de 2021. Secretária, antes de encerrar a entrevista, um outro assunto que também traz grande preocupação. Agora há pouco nós falamos aqui das queimadas no Pantanal, a senhora disse que ainda existe um risco, né? Agora tem a questão do Rio Cuiabá, aquela polêmica das pequenas centrais hidrelétricas e muita gente aí entende que essas pequenas centrais são um risco enorme para o Rio Cuiabá. Quero tranquilizar a população, porque a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, quando for analisar a solicitação de licença em relação a esses empreendimentos, vai atuar de forma transparente, consultando a população, fazendo audiências públicas e mais. Utilizando como base os estudos que existem a respeito dos impactos. O tratamento, por enquanto, está suspenso pelo Ministério Público. Não é pelo Ministério Público, ele está aguardando informações do interessado para que a equipe possa fazer análise completa. Ele esteve sobrestado em anos anteriores para que aguardássemos a completude do estudo da Agência Nacional de Águas. O estudo acabou e hoje nós temos condições de analisar, mas aguardamos a informação do interessado a pedido dele. O fato de políticos terem muito interesse nessas PCHs não é um problema? Em hipótese alguma. A Secretaria tem o melhor site da transparência da Amazônia e todos vão acompanhar a condução do processo, a transparência e o fundamento técnico com que ele será analisado. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada. Obrigada.